Ai, eu vou botar esse explosivo no carro do Homem-Aranha, mas ele não pode me ver. Aqui, vou colocar o temporizador. Ai, ele não pode ver que eu estou fazendo essa armadilha. Agora eu vou sair daqui como se nada tivesse acontecido. Nossa, como é bom ser o Homem-Aranha. Hoje eu trabalhei pra caramba, derrotei o Doutor Octopus, derrotei também o Duende Verde e agora, finalmente, eu vou entrar no meu super carro de ouro pra fazer umas super manobras incríveis. Eu esqueci a chave, então eu estou tendo que quebrar o vidro dele. É, Homem-Aranha, isso é pra você aprender, meu amor. Você se deu mal e ninguém vai sobreviver à Mulher Hulk porque eu sou uma mulher empoderada e muito forte. Sai daí, macho ridículo. Yeah! Volta aqui, vagabundo! Ah, não acredito! Mataram o papai, cara! Ei, seu bobeiro, por que vocês estão brigando? Ele mexeu com a minha mulher e agora ele vai apanhar pra prender. Parem de bobeira, seus burros! Eu não mexi com mulher de violência, eu trouxa! Você que é corno, a culpa não é mim? Ah, o meu papai morreu! Eu preciso de ajuda! Caralho! Aí, menor! Eu posso te ajudar, tá ligado? Eu acho que eu vi quem fez isso com seu pai. Por favor, me fala! Foi a mulher... Ah! Mataram o cara! Ah, não acredito! Ai, que droga! Cala! Ha, 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 ha! Fui eu que fiz isso porque eu não deixaria ele falar que fui eu. Ai, que delícia! Agora eu vou fugir daqui e ninguém vai ser capaz de sobreviver a mim. Uhul! Ah, moleque! Levanta a mão! Você tá preso em nome da lei! Ah! Peraí, senhor policial! Por que que eu vou ser preso? Você matou esses três caras! Está na cena do crime, seu bandido! Senhor, eu prometo! Não fui eu! Quando eu cheguei aqui, o meu papai tava morto! Eu só queria ajudar! Ah, garoto! Sendo assim, a gente vai ter que chamar os paramédicos pra ver se eles conseguem ajudar o seu pai! Ui-oh! 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 Paramédicos chegando, galera! Por favor, todos se afastem! Vou fazer uma circuncisão no Homem-Aranha pra ver se ele sobrevive! Ah! Vai, Homem-Aranha! Levanta! Levanta, Aranha! Ah! 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 Levanta! Respira, Aranha! Não vá pra luz! Não vá pra luz, Aranha! Ah! Tá maluco, rapaz? Sai daqui, doidão! Ai, meu Deus! Eu só tava tentando ajudar! É melhor tu ficar esperto, paramédico! Obrigado, filho! Obrigado, policial! E obrigado, seu paramédico! Mas agora eu vou ter que sobreviver àquela mulher Hulk! Foi ela que fez isso comigo! Valeu, galera! Eu vou acabar com a maluca! Sai da minha frente, gangsta! Uhul, eu vou pegar a mulher Hulk! Ai, eita, pega! Vambora! Eu acho que ele ficou com sequela! É, é, é! Eu adoro assistir TikTok e ver várias dancinhas divertidas! Oh, oh, oh! É, eu sou o Deadpool e eu também adoro o TikTok porque lá eu vejo muitas danças divertidas! É, 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 sapoteado do Deadpool! Caraí, mas que pa... Que baixaria aquela ali! Parece que aquela mulher Hulk tá fazendo uma festa de aniversário! E tem um panda tocando! Que absurdo, tá ligado? Olha só! Eu não acredito que esse TikTok tá corrompendo todo mundo! E agora fica todo mundo fazendo essas danças! Isso não é nada saudável pro nosso planeta Terra! E eu acho que chegou a hora de acabar com isso aqui! Aê, toma essa, seus vacilão! Ah, o que que é aquilo? Ah, não! O aranha tá vivo e ele não quer deixar eu expressar o meu corpo da forma que eu quero! Meu corpo, minhas regras! Sendo assim eu vou me expressar como eu quero também, só mais! Claia! Claia! Uhul! Ha, ha, ha! Se deu mal! Ah, mulher, não tem mais de mim! Eu vou te pegar! Perua! Seu machista ridículo! O problema é seu, sua perua! Você faz o que quiser, eu também posso! Ah, que isso... Dá licença, hein, senhor! Desculpa invadir a casa! Cavadinho da casa dos outros, seu algarido! Cala a boca! A peruda! Mulher, o que tá atrás de mim? Para de gritar! Eu vou te pegar! Eu tenho que sobreviver a ela! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda, bombeiro! Vou te matar! Alguém me ajuda! Tá aqui, amém-aranha, seu nojento! Seu machista ridículo! Você tá falando que eu não posso fazer o que eu quero? Eu vou te matar, amém-aranha! Ela não vai me pegar! Ela não pode me pegar! Beleza, enquadre-se! Eu vou correr daquela lacraia! Volta aqui, amém-aranha! Eu vou te matar, seu ridículo! Sai da minha cola, sua maluca! Eu não vou sair! Eu nem te conheço direito! Você tá completamente ridículo! Eu vou botar no Twitter! Você é completamente louca! Eu vou postar no Twitter que você falou mal de uma mulher! Alguém me ajuda! Mulher Hulk tá atrás de mim! Sai da minha cola, sua louca! Você vai ser cancelado, homem-aranha! Você é um machista ridículo! Eu tenho que fugir dela e eu acho que agora a polícia tá atrás de mim! Que doideira é essa? Ela chamou a polícia pra vir atrás de mim! Não, seu policial! Isso é um mal-entendido! Ei, homem-aranha, por favor! Encosta o quadriciclo! Você vai ser preso por falar de uma mulher na rede social! Eu não fiz nada! É ela que é a doida! Foi ele mesmo! Foi ele mesmo! O que é isso? Ah! Foi ele! Pega ele, Penélcia! Pega ele! Atira no pneu! No pneu! Ah! Para de palhação! Ei, homem-aranha! Melhor encostar! Vamos atirar! Toma essa! Aranha! A verdade, aranha! É que eu te amo, meu docinho de coco! Eu sempre quis namorar você, mas você nunca me deu bola! Como você quer que eu namore você? Você explodiu o meu carro! Você só me fez mal! Me desculpe, docinho! Tudo que eu fiz foi te... Tudo que eu fiz foi pra te impressionar! Sabe? Eu sempre te amei, homem-aranha! Me desculpe! Eu errei! Nunca é tarde pra pedir perdão! Eu te amo, mulher Hulk! Nossa, cara! Eu nunca imaginei...